Olá galera, olha nós aí de novo e bem-vindo a mais um canal Marcos Produções. Então pessoal, aquele dia eu fiz o vídeo 1 da primeira passarela aqui da Avenida Senhora do Carro. Agora eu estou aqui na outra passarela mais acima para fazer o vídeo 2 do nosso rolê. Olha só para você ver, estou aqui na entrada, no final da Senhora do Carro, sentido BH Shop pessoal. Aqui está em obra, vocês podem ver lá de lá tem Buritias, tem Bairro Santa Lúcia, aqui em cima está o Das Mansão aí. E eu estou aqui em cima da Passarela, beleza? Lá de lá é BH Shop Buritias e lá de cá é Bairro Serra, é Savace, entendeu? Nessa quinta-feira. Aí está aí mais um vídeo para nós, beleza? Vou descer, vou fazer mais um pedaço lá embaixo. Olha o fluxo de carro, está tranquilo porque ainda é de manhã, vai dar 11 horas, faltam 5 para 11. Beleza pessoal? A gente está aí nessa vista panorâmica aí, porque é o que nós gostamos de fazer, beleza? Mostrando essa cara firminha aí, mas é isso aí mesmo. Fluxo de carro agora está leve, né? Isso aqui à tarde vira um bagunção violenta. Ih, já perdi foi 11, ó. Deixa eu ver se dá para pegar outro. Levem outro ali. Então, beleza, beleza pessoal? Vou pegar o 11 agora para me descer, beleza? Olha o 11 aí, ó. Beleza pessoal, valeu, até a próxima. Tamo junto, Marcos Produções, vou pegar o amarelinho. Valeu, até a próxima. Um pedaço, acho que vai pegar o comercial pragar sem casca. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.